Quinta-feira e a Léxia Divina iniciando, pedindo paz e bênção para você e para a sua família. Rezamos também pela conversão do nosso coração. Vamos rezar a Léxia Divina? Léxia Divina é a leitura orante da Bíblia. É um método da Santa Igreja para que possamos, através da leitura, da meditação, da oração e de uma ação do dia, crescermos no conhecimento, no amor e na profundidade da Palavra de Deus. É espiritualidade bíblica para que possamos, de fato, sermos abençoados pela Palavra de Deus. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo e segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, Ele espelha os demônios por Beuzebú, o príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam o sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois, dizeis que expulsa os demônios por Beuzebú. Ora, se é por Beuzebú que expulsa os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele o vencer, este lhe tirará todas as suas armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Palavra na salvação, glória a vós, Senhor. Bom, Jesus enfrenta toda esta dificuldade, esta dureza, esta rebeldia, esta incredulidade do coração dos fariseus, dos escribas, dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei. Então, uns pedem um sinal para ele. Outros estão dizendo que ele expulsa o demônio por Beuzebú, o príncipe dos demônios. Ou seja, não se rendem ao poder, ao ensinamento, à palavra, ao amor de Deus, que se revela em Jesus Cristo. Não se rendem. Estão o tempo todo resistindo. Eu lembro de uma música do Valmir, de Vida Reluz, que falava Pare de tentar resistir ao Senhor. Meu Deus, como que esses homens... Perdão. Como esses homens, eles estavam resistindo ao Senhor o tempo todo? Querendo armar emboscada, fazer uma armadilha para Jesus cair, fazer com que ele pudesse contradizer-se, ou então se rebelar contra a lei de Moisés, o tempo todo perdendo tempo, porque não vão conseguir. Porque Jesus é justo, é o Senhor, é perfeito, é santo, é fiel. E ele não vai, de maneira nenhuma, recuar. Ele vai viver a vontade do Pai o tempo todo e vai viver a sua missão de ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, imolado, morto e ressuscitado por nós. Jesus aqui ensina algo muito importante na vida espiritual. Primeiro, o demônio existe. Então, se existe, tem que ser combatido. É o mal. Existe. Então, esse mal é que se rebelou contra Deus. Esse mal que não quis servir a Deus. Esse mal que se recusou a viver a obediência a Deus. Então, este mal, este demônio, ele é o divisor, diabolos, aquele que divide. E ele quer, de fato, através do seu reino de trevas, combater o reino de luz. Mas sempre é perdedor, é julgado, é condenado. É esse demônio que Jesus vence na cruz. E como Colossenses 2,14 fala, expôs eles ao ridículo, todos os principais protestados do mal e cancelou o documento escrito contra nós, que nos acusava. Jesus é o vencedor do mal. Ele vence o unto, o pecado, a morte e o demônio. Ele vence e dá a vitória àqueles que creem nele. A você, a mim, aos filhos amados de Deus, que se tornam filhos pelo Espírito Santo que age em nós, que clama em nós, Abba Pai. E aí, de repente, Jesus explica algo muito importante. Primeiro que ele não expulsa pelo demônio, porque senão o reino dividido não subsiste. Então, ele expulsa o demônio por dentro de Deus. Existem dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. O reino de Deus e o reino de Satanás. E este reino do mal é contrário, é oposição ao reino de Deus. Então, nós somos e temos o inimigo como o nosso adversário. Somos inimigos dele. Somos adversários. E nós não queremos dar brecha ao mal. Até porque nós sabemos que ele quer matar, roubar e destruir. Por isso, o Senhor fala do seu reino. E fala que nós devemos entender esta lei espiritual. Olha que bonito. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobreviver outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Ele está falando que nós não devemos subestimar os inimigos. Não devemos subestimar o demônio. Então, se nós estamos guardando a nossa casa e vier alguém mais forte do que nós, do que nós, não mais forte do que Deus, porque não tem mais forte do que ele, não tem maior do que ele. E este nos dominar vai tirar de nós nossas armas e vai tirar os nossos despojos. Porém, por outro lado, se o inimigo está ali e o Senhor vem em nosso socorro, ele é mais forte. Ele vai tirar todas as armas do demônio e vai tirar seus despojos. Então, é muito importante essa lei espiritual aqui. Quem não está comigo, está contra mim. Sensacional, fantástico. Quem não está com Deus, está contra ele. Ah, não, eu não estou com Deus nem com o diabo. Como dizia aquela historinha, né? O cara foi para o retiro e começaram a fazer oração de renúncia. Ele não falava, ele não falava renuncia ao diabo, não renuncia ao diabo, não renuncia ao diabo, ele não falava. Aí alguém foi perguntar, por que você não fala para renunciar ao diabo? Por que você não fala isso quando está lá na oração e fala, enquanto eu não morrer, eu não vou fazer amizade com ninguém, não sei para onde eu vou. Esse aí em cima do muro já é do mal, já está dominado pelo demônio, né? Então, olha que interessante. Jesus fala, quem não está comigo, só por não estar comigo, já está contra mim. Então, tem que parar com esse negócio. Ah, eu não estou na igreja, mas não tenho nada contra Deus. Quem não está com ele, já está contra ele. Quem não recolhe comigo, espalha. Essa é a lei espiritual. Senhor, nesse momento, diante desta palavra, nós te pedimos, vem Senhor, em nosso socorro. Tu és mais forte do que o demônio, do que o mal. Liberta-nos. Como o Senhor libertou este homem, mudo. O Senhor expeliu o demônio e ele começou a falar. Tira de nós, Senhor, toda obra do mal, toda sedução, toda tentação, toda opressão, oposição, servidão, escravidão, obsessão. Tira de nós, Senhor, todas as cadeias e liberta-nos neste momento. Que o poder desta palavra entre em nosso coração e tire de nós as amarras, as ataduras, as algemas, os grilhões, aquilo que está nos atando, nos amarrando e nos prendendo, Senhor. Tira todo o mal, vence o mal, Senhor, por nós, em nós, pela força do reino de Deus, pela força do dedo de Deus, expulsa de nós todo o mal e dá-nos a graça da libertação. Assim como aquele homem não falava porque estava aprisionado, o demônio foi embora, ele falou. Dá-nos a graça mais do que falar, dá-nos a graça de amar, de perdoar, de viver a paz, de viver a alegria e de viver a sua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó, deixa eu te falar, o diretório para a nossa vida é assim, não basta não estar, não basta não ser de Deus, não basta. Se eu não sou de Deus, eu estou contra Ele. Então, a pessoa que não está com Deus, já está contra Ele. Então, se você está com Ele, você com certeza recolhe com Ele, você trabalha para Ele. Então, servir àquele que eu faço parte, a quem eu pertenço, essa é a direção de vida. Não basta só ser dEle, eu preciso servi-lo, eu preciso estar a seu favor e lutar contra aquele reino do mal que quer destruir as famílias. É isso, levantamos as bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor esteja do teu lado, para te orientar, a tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Vencedor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, duas coisas que eu quero falar para você. Hoje eu estou no Santuário Nossa Senhora da Abadia, mais uma vez, missa com oração por cura e libertação, presença de Deus, vai ser uma benção, tá bom? Vem adorar a Deus conosco, receber Jesus e ouvir a sua palavra. Vem rezar com a gente, aqui em Campo Grande, lá no Vida Afonso Pena, no Santuário Nossa Senhora da Abadia, a partir das 19 horas, vai ser uma benção. Ontem foi maravilhoso, nossa Viva Abadia. E amanhã eu vou estar em Ponta Porã. Atenção, Ponta Porã, estou indo para aí, com a caravana do louvor e glória, vai ser uma benção a noite aí, tá bom? Com as famílias, mas aí eu falo mais. Também quero falar para você que nós mudamos o roteiro. A gente ia para a Terra Santa de 6 a 18, a data continua, só que nós não vamos mais Terra Santa e Roma, nós mudamos. Então, por isso que eu nem vou colocar o vídeo antigo, vou fazer um novo, mas só para você saber, entre em contato agora mesmo com o pessoal da São Piltur, até mesmo nós aqui, vou colocar o nosso Instagram, o nosso Instagram, o nosso WhatsApp aqui, entre em contato com a gente, a gente envia para você o folder, os valores, as formas de pagamento. Vem peregrinar conosco. Vão ser 12 dias de um retiro profundo. Só Israel, mas vamos conhecer lugares diferentes. Ó, tem surpresa, o túnel de Ezequias é maravilhoso. Sim, um túnel, um túnel, você não vai acreditar que maravilha que é. Passeio pelas muralhas de Jerusalém, sobre as muralhas de Jerusalém. Também vamos amassada no deserto, vamos celebrar missa no deserto, vamos ficar dois dias lá, né, no deserto, mar morto, maravilhoso. E ó, tem coisas novas. Você que já foi, nós vamos colocar atrações, roteiros novos no nosso roteiro, tá bom? Então, venha conosco peregrinar de 6 de setembro a 18. Entre em contato com a gente e você vai ser, com certeza, maravilhosamente atendido e vai viver a experiência poderosa da tua vida. Quem já foi, de novo, vai ser bom demais, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá